o tanquinho color mac de 6 kg modelo Ecomax tem 15 de 6 kg aqui tem as funções aqui né muito sujo 28 minutos jeans 25 minutos 6 minutos de molho enxágue 19 minutos 6 minutos molho dia a dia delicado né pessoal aí tá procurando as vezes um tanquinho de 6 kg aí procurando tanquinho com excelente custo-benefício né da color mac quem já conhece aí já sabe color mac aí é um tanque aí que tem uma durabilidade muito boa certo para quem gosta aí né ele tem a roda na lateral né não é roda no fundo tem gente que prefere assim tem um coletor aqui de fiapos aqui o ralinho paga embora tem um pedacinho aqui para se fregar né muito bacana mesmo minhas opiniões sobre esse produto é o seguinte é tanquinho color mac aí vende bastante como todo mundo já sabe né eu já tenho vídeo aí no meu canal falando sobre essa essa marca né já tem vídeo no meu canal falando sobre essa marca aí é uma marca aí que tem uma durabilidade muito boa como eu acabei de mencionar certo e esse daqui é o meu modelo de 6 kg tá jóia e posso dizer para vocês aí que é um produto que eu particularmente nunca precisei abrir assistência técnica tá jóia produto bacana demais tá bom economia a beleza é isso aí esse daí foi o nosso vídeo hoje aí vídeo rapidinho para falar para vocês aí deste tanquinho deste modelo vídeo beleza para quem gostou aí deixa seu like se inscreva no canal aí beleza se inscreve aí para ajudar a gente aí bastante beleza até a próxima fui